Ex-Hot Shot Crew aqui. Nos Estados Unidos, um Shot Crew, oficialmente conhecido como Interagência Hot Shot Crew e IHC, é uma equipe de 20 a 22 bombeiros florestais de elite que respondem principalmente a grandes incêndios de alta prioridade em todo o país. Eles são designados para trabalhar nas partes mais desafiadoras do incêndio e são considerados especialistas estratégicos e táticos em incêndios florestais. Sou um cara bem inaúteis. Verão de 2009. Saindo para fazer exercícios com nossa equipe. Maldito meio do nada, no Alasca. É uma porcaria lá. Fazendo besteira padrão de Hot Shot e se preparando para incêndios florestais. Estou que nem o urso Smoke. Falando em ursos, caramba, tem muitos ursos aqui. Já vimos ursos antes, nem ficamos mais preocupados com eles. Sinceramente os ursos devem pensar que somos um deles a esse ponto. São feitas as precauções de segurança padrão, não pensamos muito nisso, já que a maioria de nós é bastante experiente. A noite chega no terceiro dia e podemos ouvir ursos, em algum lugar lá fora, brigando. Isso não é incomum e não nos incomoda. Mas então algo acontece. Os gritos de um urso ferido enchem o ar nas primeiras horas da manhã, seguidos por um uivo agudo. Não é um lobo. Não é um cervo. Não é um alce. Não faço a menor ideia do que é. Não sou o tipo de cavaleiro que se deixa abalar pela perspectiva de um criptidno mato, e também porque todos nós, no fundo de nossas mentes, tenho certeza, presumimos que fosse um alce mesmo. O trabalho começa ao nascer do sol e nossas tarefas de são distribuídas, e fazem menção aos ursos. Se houver um urso ferido por aí, precisamos ter cuidado, porque isso significa que há um urso ainda maior, ou um alce macho altamente agressivo por aqui também, e não queremos arranjar briga contra isso. O dia transcorre normalmente, cortando madeira, marcando trilhas, preparação, e assim por diante. Ouvimos o grito ocasional do urso que sabemos que está em algum lugar da área, mas não em qualquer lugar que possamos determinar. O almoço chega e um time de quatro pessoas não retorna, e sem contato com o rádio. A tarefa era ir até um rio próximo e coletar amostras de água para o departamento de pesca e caça. Me voluntariei com mais três para ir procurá-los, presumindo que os rádios estavam com defeito. Descendo até o rio. No caminho ouvimos ao longe o mesmo grito da noite anterior. Ele ecoa pela floresta, um chamado estridente monstruoso, do tipo que eu nunca ouvi. Isso, de fato, nos deixa um tanto nervosos. Mas sendo homens que pensam com certa racionalidade, todos nós ainda acreditamos firmemente que se trata de um alce ou de um chamado distorcido de outro animal grande. Chegamos à foz do rio e avistamos o equipamento da tripulação e duas pessoas. O que vocês estão fazendo aí, bichas? O rádio deles está morto, com certeza. Outros dois caras estão um pouco rio acima e descem, nós os ajudamos a arrumar as coisas e seguir em frente. Enquanto arrumamos, um deles grita. Puta merda, o que é aquilo? Ele aponta para uma árvore a cerca de duzentos metros à nossa frente. Atingindo a linha das árvores, quase invisível está uma cabeça, facilmente a uns dois metros e meio, ou uns três metros do chão. Tudo que sei é que é um animal enorme. Nós olhamos perplexos por um momento antes de ele voltar para as árvores. Acho que esse é o nosso alce. Filho da mãe gigante esse, não é? RTB com a equipe de volta. Informamos a equipe que vimos o alce do outro lado do rio e era imenso. A equipe toma nota e aconselham evitar atividades desnecessárias na margem do rio, já que o alce pode estar lá procurando fêmeas para cruzar, mesmo que já tenha acabado de passar da época. De volta ao trabalho. A noite chega e os familiares sonhos da mãe natureza liberando seus grandes titãs uns contra os outros enchem o ar. Uma tempestade chega por volta da meia-noite e enche o ar com os ecos de um dilúvio de chuva, do tipo que a Bíblia nos diz que varreu o velho mundo. Trovões estrondosos encheram o ar e todos nós aprendemos um pouco porque a campanha de bombardeio no Vietnã do Norte recebeu esse nome, e todos nós ficamos imaginando silenciosamente se os B-52 da USAF poderiam sequer se igualar com o quão barulhenta essa tempestade foi. Mas mesmo com tudo isso. Aquele uivo infernal encheu o ar, abafando até mesmo a mais grandiosa das sinfonias da mãe natureza. Em certo ponto da noite, os gritos, que lentamente abriram caminho pela floresta, vieram do que eu diria que ficava a apenas centenas de metros do nosso acampamento, certamente a uma distância visual. Quando o dia começou a tempestade não havia diminuído, mas os gritos sim. Nosso capataz ficou mais incomodado com isso do que qualquer coisa. Olha, aquele maldito alce é ousado. Vamos erguer algumas barreiras e colocar repelente, mantê-lo fora do acampamento. As ordens de serviço de hoje são padrão e estaremos em coordenação com outra unidade de manutenção da trilha hotshot que chegará hoje, vamos os hospedar esta noite, e eles seguirão seu caminho. Fui designado para a equipe de manutenção, então vamos encontrar nossos semelhantes. A equipe se encontra conosco após algumas horas de trabalho. Percebo imediatamente que todos parecem inquietos. E aí, garotos? Encontramos um conjunto de ursos a cerca de três cliques. Um conjunto? Uns quatro. Quatro. Mortos. Mutilados. Absolutamente destroçados. Chamo o capataz pelo rádio. Obtive permissão para dar uma olhada. A equipe nós seguimos em frente. Chegamos a uma área com alguma cobertura rochosa natural, um bom lugar para os ursos viverem. O que vemos não é nada que eu já tenha visto antes. Quatro ursos, três adultos e um único filhote, em uma área de talvez duzentos metros, todos estraçalhados até a morte. Tem um par de rastros que levam para longe daqui. A tempestade fez lama em grande parte desta área. Numa, um conjunto de rastros que levam ao nosso acampamento, o de um pequeno urso pardo. O outro, cascos. Grandes. Maiores do que qualquer pegada de alce que já vi, em ordens de magnitude. Uma trilha típica de alce tem de 13 a 18 centímetros de comprimento. Mas isso aqui tem 22 para 24 centímetros, facilmente. Além disso, é um pouco mais arredondado, o que implica que o animal tem naturalmente mais massa do que um alce de tamanho comparável teria. Que porra é essa? Os ursos estão todos estragados. Cabeças cortadas, intestinos espalhados, peitos amassados, o filhote parece ter sido simplesmente pisoteado até a morte, talvez pelo agressor, talvez por sua própria espécie, em um esforço para escapar. Seja lá o que for, é enorme. O resto do dia transcorre conforme programado. Voltando ao acampamento, vemos que um conjunto de barreiras foi erguido com cerca de um metro e meio de altura e uma linha de pó foi colocada. O pó repelente é uma parte comum do kit de hotshot para afastar grandes predadores e outros animais selvagens, seu forte odor é ofensivo até mesmo para os humanos, mas é ainda mais para os mais dotados de olfato. A comida noturna é farta e em porções grandes, mais que o normal. A noite está clara e pouco fria, e passamos um tempo juntos em nossa improvisada cidade de tendas. Pouco antes das luzes se apagarem, o grito é ouvido à distância. Uma onda de pânico varre os outros figurões. Merda, nos seguiu. O quê? Fomos perseguidos por esse barulho desde a semana passada. Achamos que ele nos largou há dois dias, mas está de volta. O que é isso? Não sabemos. Nunca vimos. Está aqui há cerca de três dias. Um segundo grito surge de algum outro lugar na floresta. E imediatamente, é ouvido outro chamado. Tem. Dois. Deles. O capataz está visivelmente abalado. Nosso capataz, uma rocha enorme na qual as ondas dos problemas de muitos homens quebraram, e cujos punhos provavelmente quebraram muitas outras mandíbulas, até parece um pouco nervoso com isso. Somos quarenta bem treinados, experientes e aptos homens da floresta. E no momento em que me lembro de ter ouvido que esses chamados eram claramente de dois membros diferentes da mesma espécie, claramente complementares por natureza, senti meu coração caindo nos meus pés. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. E eu peguei minha arma. A noite foi marcada pelos chamados invasores desses atormentadores invisíveis. Dormir era impossível. Pouco antes do nascer do sol, veio um chamado que enviou um medo coletivo pelo acampamento como nunca mais sentimos. Um chamado de dentro do acampamento. Talvez fosse medo. Talvez fosse coragem. Mas eu olhei. E ali, no meio do acampamento, cercado por uma luz fraca, vi o que só posso descrever como um horror. Até o ombro tinha facilmente dois metros. Sua cabeça ficava facilmente quarenta centímetros acima deles. No topo de sua cabeça torcida havia uma cama de espinhos semelhantes a protuberâncias, que eu hesitantemente vou chamar de galhadas, estendendo-se para fora em um pesadelo espalhado para vários lados. Dentes irregulares cortavam pelo marrom claro ao redor de seu rosto enquanto quatro pernas enormes o carregavam, aparentemente sem esforço, através da rasputitsa, com uma pisada gentil. Seus olhos negros sem alma brilhavam com uma perplexidade etérea enquanto ele aparentemente flutuava pelo acampamento, com seu hálito quente saindo de seu focinho alongado. Os chifres estavam enegrecidos e brilhavam com o que eu só poderia presumir ser sangue. Esse era o nosso matador de ursos. Esse era o nosso monstro. Nunca consegui chegar a um ponto de medo completo até essas últimas horas. Raramente tive tempo de processar que poderíamos realmente estar lidando com algo que desafiava a lógica ou uma explicação razoável antes que aquele horror se apresenta-se a mim. Agarrei meu Smith e Verson com força. O monstro de 10 centímetros e calibre .50 parecia muito mais monstruoso quando a perspectiva de me defender de um urso era o pior que podia acontecer. Mas agora eu estava pensando em empregar cinco cartuchos de .50, de 400 grãos contra o que poderia muito bem ter sido um dinossauro. Outros em minha unidade observaram, no que só posso descrever como um sentimento de horror e admiração, enquanto o grande ser caminhava por nosso acampamento, balançando seus enormes chifres de um lado para o outro, passando tão casualmente por cima de nossa barreira, e soltando um grito orgulhoso, continuando na direção daquele outro grito. Amanhã chegou logo depois, mas os gritos não pararam por algum tempo depois. Nenhuma ordem de serviço foi entregue naquele dia. Não houve confusão nenhuma. Não houve movimento. Esperamos ser atacados por duas grandes feras de uma terra que o tempo esqueceu. O ataque nunca aconteceu. Meu capataz solicitou um atraso no projeto devido à atividade da vida selvagem, citando alcateias de lobos como problema. Quem o culparia? Ninguém nunca ia acreditar, que acabamos de ver um deus da floresta vivo e respirando. A noite veio e os gritos se aproximaram. Aqueles de nós com armas as seguramos fortemente no peito. Entre nós, lançaríamos mais massa em uma única explosão de um segundo do que uma única bala de 76 milímetros, mas nos perguntamos se isso era suficiente para parar essas coisas se tivéssemos que... Um pouco antes da meia-noite eles chegaram ao nosso acampamento. Olhei novamente. Por alguma razão eu estava com menos medo dessa vez. Não era um conceito tão horrível ver nossos monstros de novo. Esses dois, um macho e uma fêmea, vagaram casualmente pelo nosso acampamento. Seu hálito quente saía de suas bocas longas, farejando o ar ocasionalmente. O macho era o mesmo da noite anterior, mas a fêmea era apenas um pouco menor em tamanho, sem chifres. Eu não tinha notado antes, mas o macho tinha presas, projetando de sua mandíbula inferior, com pelo menos um metro e meio de comprimento. Eles caminharam pela área, quase sempre em silêncio, por cerca de vinte minutos. Quando eles saíram, no que foi uma demonstração horrível de força, a perna do macho atingiu um quadriciclo de peso médio que usamos, tombando e empurrando uns bons dois metros. Seus chamados foram ouvidos durante a noite enquanto eles vagavam pela floresta. Amanhã veio com um silêncio perturbador. As ordens de serviço chegaram. Armados e prontos, seguimos com nossos negócios. Durante dois dias depois não houve nenhum som, nem vida selvagem, tirando pássaros e insetos cantando e zumbindo. Satisfeitos que os grandes seres se foram, voltamos ao nosso trabalho. Todos concordamos, pouco antes de partirmos, que isso nunca se tornaria público. Quem acreditaria em nós, afinal? Estou convencido de que o que vi tem uma explicação lógica. Eles não eram animais horríveis e desfigurados, mas seu tamanho estava absolutamente além do que eu pensava ser possível para qualquer animal terrestre. Eles certamente eram membros ou parentes da mesma família dos alces ou renas. Mas o tamanho, e as presas? Eu simplesmente não sei. Mas este não é o fim, meus amigos. Maior que 2012 Eu e dois ex-membros da equipe de 2009 estamos de volta à última fronteira de novo. Sentamos em um restaurante, bebendo cerveja e comendo. Um trio de guardas estaduais entra, com parte do uniforme. Oferecemos um lugar para sentar, e bebidas, talvez por alguma intriga interdepartamental. Nós nos embebedamos e começamos a falar sobre algumas das esquisitices que encontramos no trabalho. Um dos nossos hotshots olha para nós, balança a cabeça e começa uma história. Do verão de 2009 Trocamos partes da história e damos relatos do que vimos. Os guardas florestais, boquiabertos, ouvem em total encanto. Depois de alguns momentos de silêncio, alguém fala Você também viu um? Eles os viram Os relatos variam Às vezes eles têm três olhos, às vezes eles têm um Às vezes eles falam, às vezes imitam vozes, às vezes comem carne, às vezes apenas andam e observam Mas eles sempre são enormes Eles sempre têm presas E eles sempre gritam Os guardas os viram, e um afirma ter atirado em um deles, sem efeito Caçadores no norte afirmam tê-los visto há décadas, e os moradores locais afirmam que eles são espíritos da floresta há séculos De Anchorage e a Dead Horse, avistamentos de todos os tipos dessas coisas acontecem Eles não são escondidos, não se escondem Mas aqueles que os reportam fazem com que os relatórios sejam varridos pela maré de um E um bilhão de outros relatos enigmáticos menos confiáveis de coisas lá fora Mas essas coisas estão por aí Lembranças de uma era antiga, criaturas de um passado distante, sobrevivendo nas regiões selvagens do Alasca e do Canadá, onde os homens não ousam se aventurar Se você ver um, você pode ser um abençoado, você pode ser um amaldiçoado Mas não deixe que eles olhem nos seus olhos Ou eles vão te matar Isso parece ser uma coisa consistente entre os mitos Olhar nos olhos deles é um ato de agressão Eles não parecem ter medo das pessoas, apenas desinteressados Os guardas nos disseram que caçadores os viram, e os nativos dizem que olhar para eles faz um homem enlouquecer Mas eles nunca chegam perto das cidades A floresta é a casa deles E eles podem ficar com ela A coisa real mais próxima daquilo que eu vi são as imagens do grande alce irlandês, mas mesmo assim ele era muito pequeno Eu pude entender como alguns, se os virem, pensam que são um tipo de alce muito grande Mas as presas, os chifres e o chamado são qualquer coisa a menos isso Auxilipado 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 Legenda Adriana Zanotto